O principal advogado de Donald Trump na investigação à alegada interferência da Rússia nas presidenciais americanas de 2016 demitiu-se. Num e-mail enviado às redações, John Dowd confirma que se afastou da equipa que defende o presidente dos Estados Unidos na investigação do procurador especial Robert Mueller e acrescentou Adoro o presidente e só lhe desejo o melhor. Mueller está a investigar a alegada interferência russa nas presidenciais que Donald Trump venceu e que passa pela possível ligação a membros da campanha do candidato republicano. Este avalo na equipa jurídica do presidente é uma indicação de que este está a tornar mais agressiva a sua abordagem à equipa de investigadores de Robert Mueller que investiga um potencial colúio entre Moscovos e os elementos da campanha de Trump.